E aí, deixa o like, compartilha e divulga o vídeo para apoiar o canal. E aí, tudo bem? Eu tava pensando aqui, o seu filho pode controlar e criar qualquer equipamento de gelo, né? Bom, sim, ele ainda é pequeno, mas tá aprendendo a controlar. E eu acho que ele vai conseguir sim. É que eu tava pensando aqui, sabe? Se você transformar ele num nerd viciado em animes e jogos e outras coisas, será que um dia, quando ele treinar, ele vai criar umas coisas loucas de anime? Tipo, daquelas séries que a gente assistia. Um robô gigante atirando lasers? Eu nem sei se é possível, mas também mísseis de gelo. Ia ser muito estranho, mas ia ser muito épico, cara. Hum, pera lá. Que ideia genial. Ô filho, você quer assistir um Power Rangers aqui com o pai? Sei lá, um Gundam, um Jiraiya, até mesmo os Transformers. E aí, mô, mas a gente ainda tem aqueles DVDs antigos? Se tiver, pega naquela caixa, por favor. Eu quero testar uma coisa aqui. Mua... 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 Tchau.